O último homicídio registrado em Linhares foi desvendado em tempo recorde pela Polícia Civil. Um pouco mais de 48 horas e os autores do crime já estavam presos, prontos para seguirem até uma internação disponível. A morte de Wellington Gonçalves de Oliveira, de 26 anos, morador do bairro São José, registrada na última terça-feira, foi provocada por dois jovens moradores do município. De costas, a polícia os manteve no DPJ e logo depois foram transferidos. Esse revólver calibre .22 que aparece nas imagens foi, segundo a polícia, a arma usada por eles para tirar a vida de Wellington. Os envolvidos têm 16 e 17 anos e, segundo as leis, podem pegar pena máxima de até 3 anos de internação. Através de informações da própria comunidade do bairro São José, os dois foram localizados e presos noite passada. O delegado Fabrício Lucindo, titular da Crimes contra a Vida, contou como a polícia chegou até os menores. Logo após o crime, nós começamos as investigações e houveram algumas informações que nós recebemos. Nós fomos para o local do crime e, através das informações que nós recebemos de denúncias anônimas e pelo Moito 1, nós conseguimos chegar ao primeiro adolescente envolvido e ele confessou o crime e indicou o segundo adolescente que poderia estar envolvido também. Na casa do segundo adolescente, nós conseguimos encontrar a arma do crime. O que mais intriga a polícia são os motivos apresentados. Como relatam várias denúncias para o 181, a morte pode ter ligação com o comércio de drogas. Porém, em depoimento, os menores só falaram mesmo em vingança. Segundo eles, eles alegaram vingança. Porém, nós estamos investigando a possibilidade de ser questão de tráfico de drogas. Agora restou a polícia encontrar um lugar para que os matadores aguardem por suas penas socioeducativas. É que no Iazes de Linhares não há vagas e eles podem ser levados para a Unipe, em Vitória. O Iazes aqui no norte do estado está super lotado e não está recebendo mais adolescentes da nossa região. Todos os adolescentes são presos de regra e são levados para a Unipe, em Vitória, em Maruípe. Até agora, Linhares figura entre os municípios mais violentos do estado. Foram 36 homicídios registrados em 115 dias de 2013. Um número quase 100% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Entendido por aqui. Obrigado.